O sonho de todo piloto é subir de categoria ano a ano. Mas às vezes é mais negócio repetir o ano na categoria em que te assustar. É o caso do pernambucano Kiko Poe. Depois de um primeiro ano muito promissor na Fórmula 2000 dos Estados Unidos, ele parte para uma segunda temporada, dessa vez já com olhos ao título. Ele já fez o primeiro teste e está bastante otimista quanto às suas possibilidades. Bem-vindo, Kiko. Como foi esse seu primeiro teste na Fórmula 2000 dos Estados Unidos? Fala, Lito. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. 2021 já começou para mim. Há um pouco menos de uma semana eu estava lá em Houston testando. Esse ano eu vou repetir o campeonato da Fórmula 2000 pela de Força apresentando o Banco da Ecoval. Promete ser um ano muito promissor. Eu costumo dizer que eu tenho um ano e meio de experiência nessa categoria, já que o ano passado foi muito conturbado. As coisas só voltaram em agosto. Mas estou muito feliz. Esse último treino foi muito promissor. A gente conseguiu descobrir novas características no carro. A equipe está evoluindo bastante. E vamos para cima que esse ano promete. Kiko, você esteve com o mesmo carro, com a mesma equipe no ano passado. Você teve ótimos resultados, pole position. Foi realmente um ano muito promissor. Mas o carro e a equipe são os mesmos. O que você conseguiu? O que vocês conseguiram de novo? Qual foi a evolução que vocês tiveram nos treinos? Eu acho que, principalmente eu, eu consegui trazer um novo nível de profissionalidade e maturidade. Algo que, com o tempo, a gente vai conquistando. E já na parte da equipe, a gente conseguiu ter alguns entendimentos mais sobre o carro. Coisas que a gente achava que não iria fazer tanta diferença. A gente começou a estudar um pouco mais a dinâmica do carro. O efeito solo dele. Então, a gente está agora, no começo da temporada, com muito mais informação ao nosso favor. E, com certeza, vão ser aplicadas esse ano. Quantos eventos, quantas corridas vão ser nessa temporada? Você vai ter pista que você vai estar descobrindo. Já que, por causa da pandemia, você deixou de participar de algumas rodadas no ano passado, não? Vão ser oito etapas no total. E, realmente, tem pista que eu não conheço. Por exemplo, a pista de abertura do campeonato vai ser Barber. Não conheço. É uma corrida que eu só conheço dos simuladores. Acho bem legal. Tanto como Toronto, uma pista de rua que eu estou ansiosíssimo para correr. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente vem se preparando bastante. A gente vai ter um treino antes da corrida de Barber, agora em março. Então, acho que a gente está vindo se preparando bastante para conseguir um bom resultado. Em relação aos seus companheiros de equipe, que também já testaram nesse ano, nessa temporada, como é que você está? Quem foi o mais rápido? Vocês todos estão rápidos. Como é que foi, como é que tem essa situação entre a time? Dentro do time, esse ano eu vou ter bastante companheiros de equipe rápido. Vou ter o Nolan Siegel, o Priscott e o Eli. Garotos muito promissores, muito talentosos. Nesse último treino, agora, eu acabei treinando sozinho, mas uma semana antes eles estavam lá. Acabei fazendo o melhor tempo. Então, isso foi algo que a gente achou bem positivo, já que os outros são rápidos também. Então, assim, eu acho que eu vou ter companheiros de equipe rápidos, que vão me ajudar e vão construir um companheirismo muito bom dentro da equipe. Algo que a gente sabe que é muito importante para carro de corrida, para você fazer um desenvolvimento legal com todos os pilotos. Bom, você agora vai ter, no dia 3 de maio, que vai ter o teste coletivo lá no Circuito Barber, aí você vai ter uma referência maior de como vocês estão, vocês e você, em meio aos pilotos desse ano. São 26 pilotos desse ano, teve um crescimento bom na categoria. Como é que você está se vendo em relação aos adversários? Esse ano vai ser um ano bem forte. Eu acho que com o superfaturamento do caminho da Fórmula 11, pode-se dizer assim, muitas pessoas da Europa estão buscando um caminho nos Estados Unidos. Isso a gente consegue ver, já que o ano passado a gente tinha um pouquinho mais de 20 carros, 20, 19, variava um pouco do começo até o final do campeonato, mas agora está previsto de 26 a 28 carros na USF. Então, é um crescimento bastante expressivo. Novas equipes entrando também, então, isso pode que fomente mais o automobilismo americano. E eu consigo perceber um aumento de nível de competência, no sentido que agora que tem mais equipes, mais gente investindo, mais gente olhando, cada ano que se passa, está se evoluindo mais ainda o tanto que é competitivo esse campeonato. Então, eu acho que o caminho dos Estados Unidos, principalmente o caminho da Luta Wind, só é o que está crescendo ano a ano e que a cada dia que passa é mais promissor. E você se vê bem nessa luta pelo título? Quais são os pilotos que você olha e fala, bom, aquele ali vai dar trabalho, esse aqui com certeza corre pelo título. Quantos são nessa luta? Eu acredito que, eu acho que seis carros, seis pilotos esse ano vão chegar mais fortes. Tem muita pilotada nova entrando aí, piloto bom, mas eu não sei se já vão conseguir ser rápido de cara. Eu acredito que sim, alguns vão conseguir sim. Mas os meus principais concorrentes são Christian Brooks, Michael D'Orlando e Josh Green. Acho que esses três aí vão estar disputando legal comigo pelo campeonato. Depois desse meu treino agora em Houston, a gente ficou bem positivo e está com muita esperança porque a gente vai sim estar brigando pelo título esse ano. Bom, a sua próxima corrida é a primeira corrida, no dia 15 de abril. Barber, até lá como é que está a sua programação? Minha programação no dia 20, eu vou viajar, voltar para Houston. Aí já vai ser um treino com todos os pilotos da equipe. O último treino antes do início da temporada. Já no dia 3 a 5, a gente vai lá para Barber, onde vai ser a minha primeira corrida, fazer um treino coletivo. Aí já vai a categoria inteira. Normalmente esse treino ocorre em Homestead, mas com a pandemia optaram por trazer já para a pista que a gente vai correr. E no dia 15 a 18 de abril, a gente volta lá para Barber e aí vai ter a abertura do nosso campeonato. Tão desejado que a gente está esperando há tanto tempo. Bom, promete ser um ano muito bom, não é? Seu nome foi citado no podcast da categoria, entre os cinco candidatos, não é? Como é que esse aumento de pressão? Porque no ano passado você era um estreante, um recém-chegado. Agora não, agora você é um piloto com resultados. Então, como é que está se sentindo agora? Eu estou me sentindo muito bem. Eu acho que, principalmente o meu amadurecimento como profissional, como piloto, eu senti bastante. Estou muito feliz por estar cada dia mais entendendo mais sobre o carro, entendendo mais sobre a física, o que dá para se fazer. Então, assim, eu acho que vai ser um ano muito legal para a gente. Eu estou muito confiante. Estou acordando e dormindo, pensando em corrida, pensando no que eu tenho que fazer. Estou mais focado do que nunca. Então, esse ano promete ser bastante promissor para a gente, já que o ano passado foi conturbado, foi o nosso primeiro ano na categoria, a gente teve alguns problemas. Mas esse ano a gente promete e acredita que a gente vai vir bem forte. E, se Deus quiser, conseguir um bom resultado no final do ano. No ano passado, que vai e vem, que você estava, Estados Unidos, Brasil, Brasil, Estados Unidos, você acabou sendo prejudicado por causa da pandemia. Você não podia entrar nos Estados Unidos, tinha aquela fase de quarentena. Esse ano você vai ficar indo e vindo, vai ficar mais radicado lá. Como é que está esse aspecto? Depois da gente ter conseguido a primeira autorização para ir para os Estados Unidos, a gente conseguiu ficar um pouco mais confortável. A gente teve que dar uma entrada junto com a federação para conseguir a entrada nos Estados Unidos. Eu ainda vou ficar nesse vai e vem, embora, às vezes que eu viajar para lá, eu vou ter que ficar durante um período de tempo mais longo, já que as corridas vão ser uma em cima da outra. Mas ainda, a minha vida sempre foi essa. Vai ficar nesse vai e vem o ano inteiro. Mas é o que eu já me acostumei e que é o que já está na minha rotina. Então, é isso aí. Fico, muito obrigado pela sua participação. Vamos encerrando aqui, mas já vamos deixar combinado. Quando é que a gente volta a falar? Que tal depois do teste coletivo do Barber? Quando você vai ter já um cenário melhor da categoria? Isso aí, está fechado. Eu acho que depois de Barber, eu vou conseguir dar um feedback melhor do que está acontecendo na categoria. E vai ser bem legal a gente bater um papo novamente. Então, está bom, Kiko. Muito obrigado. A gente volta a se falar depois do teste. Bom trabalho, boa sorte e até a próxima. Valeu, Lito. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti